Eu quero convidar os irmãos que abram comigo a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. O pregador dessa noite era para ser o nosso irmão, o seminarista Rony, mas ele está lá em cima no apartamento também com febre. Não sabemos se é Covid, se é dengue, se é outra febre. Amanhã ele irá ao médico. Vamos orar por ele também, quando você se lembrar disso. Lucas, capítulo 8, verso 22 até o verso 25. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele, o Senhor Jesus, num barco em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestres, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Vamos orar. Deus, nós nos encurvamos perante o Senhor para te adorar e para reconhecer a majestade, a grandeza do Senhor diante de nós. Pedimos que a luz do teu Espírito Santo venha sobre nós, venha ao nosso coração e ao nosso entendimento, para que a palavra do Senhor nos ensine e fortaleça a nossa fé, principalmente, Senhor Deus, quando enfrentarmos dificuldades, dificuldades internas e externas, dificuldades maiores do que nós. Pedimos que o Senhor nos guarde em segurança e pedimos que o Senhor nos ensine a confiar na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto em que a geografia da Palestina pode nos ajudar a entendê-lo um pouco melhor. Esse evento que o texto acabou de narrar, ele acontece ali no Mar da Galiléia, no Lago de Tiberíades. Quando você lê a Bíblia com atenção, você vai perceber que o Mar da Galiléia, ele tem nas Escrituras pelo menos quatro nomes diferentes, e às vezes esses nomes aparecem e a forma como esses nomes aparecem pode nos causar algumas incompreensões e algumas dúvidas em saber do que se trata. Quando você lê a Bíblia, o nome mais antigo e a primeira vez que o Mar da Galiléia é mencionado, é lá em Números, capítulo 34, versículo 11, quando ele é chamado de Mar de Kinerete. A Josué, capítulo 13, verso 27, também traz esse nome para o Mar da Galiléia. Entrando no Novo Testamento, Lucas, capítulo 5, versículo 1, apresenta o nome de Lago de Genezaré. E aí já começa a surgir dúvida, é um mar ou é um lago? Do que se trata isso aqui? E esse nome, Lago de Genezaré, é derivado da fértil planície a noroeste do lago, uma terra muito fértil, que por causa disso acabou também trazendo para o Mar da Galiléia esse nome. Um outro nome que você vê em João, capítulo 21, versículo 1, é o nome Mar de Tiberíades. E ele é chamado por esse nome, em função da cidade edificada por Herodes Antipas, na sua costa ocidental, por volta do ano 20 d.C. O Senhor Jesus já tinha nascido, já estava vivendo a sua juventude. Herodes resolveu edificar uma cidade à margem do Mar da Galiléia, lhe chamou de Tiberíades, em homenagem a Tibério César, imperador romano, e, por isso, algumas pessoas mencionavam o nome Mar de Tiberíades. E também aparece o nome Mar da Galiléia, que é o mais conhecido. No entanto, de mar, ali não tem nada. O Mar da Galiléia, ou Lago de Tiberíades, é, na verdade, um lago de água doce e não tem, de longe, a imensidão de um mar. É um lago, e um lago muito pequeno, que, quando você olha para o mapa Mundi, só com um mapa mais específico do Oriente Médio, é que você vai encontrá-lo ali na região norte da Palestina, bem pequenininho. O Mar da Galiléia, ele fica a 225 metros abaixo do nível do mar. O nível do mar está aqui, o Mar da Galiléia está a 225 metros mais baixo do que o nível do mar, por causa de uma grande depressão que desce ali na Palestina, a depressão que o Rio Jordão corre dentro dela, e que ela vai indo cada vez mais para baixo até chegar no Mar Morto. Ali no Mar Morto, o Rio Jordão chega a 495 metros abaixo do nível do mar. Não se sabe qual é a origem das águas do Mar Morto, e ali é um mar, exatamente porque a água é salgada e é possível que haja uma ligação subterrânea entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto. Não sabemos, não sou geólogo para saber dessas coisas. E ali nós temos a água mais salgada do mundo, e se algum dia você puder ir lá tomar um banho de mar no Mar Morto, você não precisa nem saber nadar, porque lá ninguém afoga por causa da salinidade da água. É só boiar, é uma beleza. Mas o Mar da Galileia, que fica mais ao norte, a 225 metros abaixo do nível do mar, ele é pequeno, ele tem entre 10 e 14 quilômetros de largura, de leste para oeste, mais ou menos nessa direção, e ele tem 24 quilômetros de sul para norte, nessa direção. Aqui onde nós estamos, a nossa igreja está de frente para o oeste, o norte está aqui. Então, se você for pensar bem, o Mar da Galileia cabe dentro de Goiânia e ainda sobra cidade à sua margem. Ele é bem pequeno. O perímetro urbano de Goiânia, hoje, está ultrapassando 30 quilômetros. Você tem que andar 30 quilômetros para atravessar Goiânia de uma ponta à outra. Ou seja, mais que o Mar da Galileia nas suas dimensões. Por que ele é chamado de mar? Por causa de ser numa depressão. E porque, ao norte, nós temos as montanhas do Monte Hermon e as colinas de Golã, que ficam a mais de 2.184 metros de altitude, com neve quase que o ano todo no seu topo. As águas do Rio Jordão são formadas, principalmente, do derretimento das neves do Monte Hermon e das águas que vêm das colinas de Golã. E isso traz ventos frios do norte para dentro da Palestina. O orvalho do Hermon é aquilo que se canta no Salmo 133, que fertiliza toda a planície do Esdraelon, que é uma planície que fica diante do Mar da Galileia, a oeste do Mar da Galileia, entre a planície costeira e as montanhas ali da região da Galileia, indo em direção sul para a Judéia. Mas também vêm os ventos quentes do sul, do deserto do Negeb, do deserto de Sim e do deserto da Arábia. E esses ventos quentes, eles se encontram com os ventos frios e causam ali no Mar da Galileia tempestades dignas do alto mar. De modo que você sai para navegar ali, para atravessar 14 quilômetros de distância, e no meio da sua viagem, de repente, do nada, inesperadamente, ventos vêm sobre o local e causam, e até hoje ainda causa isso, tempestades muito fortes, trazendo perigo para aqueles que estão navegando, especialmente os pescadores. A profundidade do Mar da Galileia, nos seus lugares mais profundos, chega a 50 metros de profundidade. Suas águas são muito claras e boas para a pescaria. Lá é pescado o peixe de São Pedro, que na época do Novo Testamento era muito apreciado, e, especialmente, em Roma, onde o imperador mandava buscar alguns lá, diferentemente do lago da Serra da Mesa, que a gente não pode trazer. Naquela época não tinha Ibama, não tinha essas coisas, dava para fazer o transporte. E, às suas margens, ficam algumas das cidades mais importantes mencionadas do Novo Testamento, onde o Senhor Jesus constantemente fazia um giro missionário por elas, as cidades de Cafarnaum, onde Pedro morava e o Senhor Jesus tinha a sua casa, Corazim, Magdala, Genezaré, Betisaida e também Tiberíades. Tudo ao redor ali do Mar da Galileia, que tinha uma circunferência de mais ou menos 24 quilômetros. Há cidades pequenas ao redor do lago e que viviam da pesca, principalmente, que era produzida ali. Morar às margens do Mar da Galileia era um privilégio, porque ali na Palestina era um dos poucos locais onde havia água com abundância. Todo o resto são montanhas e desertos que dependem, principalmente, das águas, das chuvas que descem das montanhas, que são as chamadas torrentes. Mas no Mar da Galileia não precisava de torrente, a água estava ali o tempo todo. Ali, bem próximo, tinha um outro lagozinho chamado Lago de Meron. Esse lago não existe mais, porque toda a sua água foi drenada para a irrigação das fazendas que existem no norte da Palestina. No entanto, o Mar da Galileia, mesmo sofrendo com a drenagem, ainda está vivo, forte e bastante visitado pelo turismo mundial, que quer conhecer os lugares onde Jesus andou. Uma das razões, então, porque esse lago é chamado de mar, é exatamente por causa disso que nós acabamos de ler aqui no texto. Você começa a navegar e, de repente, vem uma tempestade, uma tempestade muito forte que traz perigo para aqueles que navegam. Quando nós lemos esse capítulo 8 de Lucas, ele é estratégico no Evangelho. Aqui nós estamos chegando no clímax do ministério de Jesus na Galileia. O Senhor Jesus fará quatro milagres aqui no capítulo 8. E nesses quatro milagres, cada um numa área diferente da nossa vida, da nossa existência. E o objetivo de Lucas é deixar bem claro que o homem Jesus de Nazaré, na verdade, é, como sempre foi, o Deus que se encarnou e veio viver entre nós. Quando nós terminarmos as quatro exposições aqui do Evangelho de Lucas, nesses quatro milagres, a nossa intenção é, como o Lucas deseja, termos consciência clara de que, ao falarmos e ao nos referirmos a Jesus Cristo, nós estamos nos referindo a Deus, que ao mesmo tempo se fez homem e veio viver entre nós. Os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, descrevem os quatro milagres que Jesus realiza aqui, na mesma ordem. O silenciamento da tempestade, a libertação de um homem endemoniado, a cura de uma mulher enferma e a ressurreição da filha de Jairo. E esses milagres, eles devem ser vistos numa crescente. Jesus é Senhor sobre os fenômenos da natureza ou da criação. O Senhor Jesus é Senhor sobre o mundo espiritual, sobre demônios e potestades de poder. Ele é Senhor sobre todas as enfermidades, pois Ele tem controle sobre elas e Ele é o Senhor da vida e da morte, pois Ele ressuscitará uma menina com 12 anos de idade. O que Lucas quer mostrar para nós, e ele mostra isso exatamente, tendo como pano de fundo o judaísmo, um judeu, ele acreditava que só Deus era capaz de ressuscitar mortos. Então, quando Lucas mostra e narra e descreve Jesus ressuscitando a menina, lá no final do capítulo 8, Ele está dizendo, Deus está entre nós. E a nossa caminhada começa aqui. O relato de Mateus é o mais resumido e inclui mais dois eventos entre os dois acontecimentos em Mateus 8 e Mateus 9. E o de Marcos é o mais longo e detalhado. E vale a pena você, depois de ler esse aqui de Lucas, ir ler o de Mateus e ler o de Marcos também. Os quatro milagres representativos visam mostrar que o Senhor Jesus é Deus e tem poder sobre todas as coisas. Sobre o mundo natural e as suas tempestades, sobre os principados espirituais do mal, sobre as enfermidades físicas que nos acometem e sobre a morte, pois Ele ressuscita pessoas. Mateus descreve esse evento tendo como pano de fundo o diálogo de Jesus com aqueles que desejam segui-lo, pois capítulo 9, Ele vai tratar dessas coisas. Dessa forma, os quatro milagres, eles representam os desafios para a fé daqueles que querem seguir a Jesus. Se eu quero seguir a Jesus, eu preciso crer que Ele, de fato, é o Senhor da minha vida. e Ele é o Senhor da minha vida porque Ele é o Senhor de tudo, dos fenômenos naturais, do mundo espiritual, das enfermidades e da vida e da morte. Ele pode reivindicar o senhorio sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque todas as demais coisas estão debaixo do seu governo. É isso que Lucas quer nos mostrar. Marcos, por outro lado, coloca esses eventos logo após o discurso de Jesus por meio de parábolas. Daí o seu cansaço a ponto de adormecer rapidamente. Ele teve um dia muito longo, de muito trabalho, falando, ensinando, curando pessoas. E então, quando eles vão atravessar o lago, ele quer descansar e ele dorme rapidamente. Lucas nos mostra, aliás, Marcos nos mostra que o nosso salvador, ele se cansa assim como nós. Ele tem sede, ele tem fome, ele também gosta de um travesseiro quando ele trabalha muito. E ele, de cansaço, ele adormece ali no barco e tudo acontece. Eu quero conversar com os irmãos nessa noite, perguntando para nós como se comportará a nossa fé diante da diversidade de desafios que ela enfrenta na caminhada cristã. Lucas mostra aqui quatro desafios. Nós vamos trabalhar o primeiro hoje. O primeiro dos desafios é que Deus, o Senhor Jesus, ele tem domínio sobre todas as coisas, todos os fenômenos naturais, chuva, calor, sol, frio, as estações do ano, nada disso foge, é o controle do seu poder. Então, o verso 23 diz que uma tempestade de vento apareceu e nós, costumeiramente, quando olhamos para um texto como esse, imediatamente, instintivamente, já vamos logo, sem qualquer interpretação, sem qualquer leitura mais atenta do texto, já vamos logo comparando tempestade, chuva e vento com dificuldades, problemas e enfermidades da nossa vida. E, sem perceber, nós começamos a alegorizar o texto entendendo tempestade como problema, tempestade como situação difícil, tempestade como enfermidade ou como dificuldade. É claro que uma tempestade pode levar a tudo isso, mas, por causa da teologia liberal que foge do sobrenatural, nós começamos a tentar psicologizar, sentimentalizar o texto e deixamos de perceber a força do Senhor e o do nosso Deus. Como se Ele fosse apenas Senhor dos nossos problemas particulares. Mas Ele é Senhor também dos problemas maiores que passam medo nas pessoas. quem de nós não teme quando uma grande tempestade se forma em cima das nossas cabeças? Tem irmão, tem irmã por aí que, quando aparecem aquelas trovoadas e, como diz uma piadinha da internet, quando começa a repangalejar para tudo quanto é lado, já vai e se esconde debaixo da mesa, igual os gatos, igual as cadelinhas e os cachorrinhos que a gente tem em casa. A gente precisa fazer uma diferença entre o real e o alegórico nessas horas. Cientistas evolucionistas afirmam que o fenômeno da fé desenvolveu-se primeiramente do sentimento de assombro do homem primitivo diante dos fenômenos naturais. Eles afirmam que, diante do inexplicável, do magnífico, do tenebroso, do assombroso e até mesmo do fabuloso, o homem o explicou lá no começo da sua história em termos religiosos e, então, os homens criaram os deuses. Foi observando a chuva forte, o relâmpago, o trovão, o incêndio florestal, segundo os evolucionistas nos dizem, é que levou os homens, uma vez que não conseguiam entender e não conseguiam controlar essas coisas, a acreditarem em deuses. E Deus foi simplesmente o melhor Deus que o homem pôde pensar nessas horas. Diante do inexplicável, o homem descobriu e criou aquilo que nós chamamos de fé. Todavia, a questão bíblica aqui levantada é exatamente a afirmação de que o único Deus criador é o senhor de todas as coisas, que elas não acontecem de forma aleatória, mas lhe obedecem. O grande milagre da encarnação do senhor Jesus Cristo, ele não aconteceu nem à parte e nem alheio ao desenrolar das leis naturais instituídas por Deus para o governo deste mundo, mas exatamente aconteceu em relação ao governo delas na nossa vida. A narrativa do texto diz que a tempestade de vento era forte e levantou ondas perigosas a ponto de o barco ficar cheio de água e estar quase afundando, que aí na revista atualizada, na versão revista atualizada é traduzido por sossobrar. Sossobrar é estar a ponto de afundar. O barco não tinha mais controle as ondas e o vento forte é quem estavam dominando e aqueles pescadores experientes já não sabiam mais o que fazer para manter o casco do barco íntegro. A qualquer momento, numa onda maior, eles seriam tomados de surpresa e o cansaço e o esforço os levariam para o fundo daquelas águas. Alguns rapidamente alegorizam a passagem interpretando tempestade como as tribulações da vida, mas o texto ensina mais do que isso. Deus não é como um malabarista que nos socorre em meio a todos os nossos problemas somente. Isso é verdade, mas é mais do que isso. Ele é também aquele que nos socorre em todo tipo de perigo real para as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor cuida de nós quando estamos no trânsito, nos protegendo de um acidente complicado, protegendo as nossas casas de incêndio, de alguma coisa, de uma tragédia qualquer. É claro que todas as vezes que acontece uma tragédia, nós assistimos pela televisão, em muitos desses casos, há cristãos ali envolvidos. Eu me lembro quando aconteceram aquelas tsunamis há mais de 15 anos atrás, lá no Oriente Médio e na Ásia, então algumas pessoas rapidamente, alguns cristãos, alguns pastores, alguns líderes, inclusive presbiterianos disseram, está vendo só, Deus está castigando a idolatria dos hindus, dos muçulmanos, de toda aquela turma de gente lá que não serve a Deus. E mal essas pessoas se lembram que lá no meio dos muçulmanos, do Oriente Médio, da Ásia, da Índia, tem um monte de cristão morando lá, que nas suas praias lindas, afrodisíacas e maravilhosas, tinha um monte de turista cristão passando lua de mel, gozando férias, ou simplesmente trabalhando, fazendo seus negócios internacionais, e muitos cristãos, cristãos verdadeiros também morreram naquelas tragédias. No entanto, em toda tragédia, você sempre ouve um relato de alguém que por um triz ou naquele dia não foi e não estava naquele lugar, e muitas dessas pessoas atribuem isso a graça misericordiosa de Deus que o livrou de estar naquele lugar. Eu já tive um carro da marca Chevrolet, um Corsa Wind azul, que eu amava demais, foi o carro mais bonito que eu já tive até hoje. Vendi aquele carro com tristeza, gostava demais daquele carro, mas ele tinha um problema na marcha ré que irritava qualquer pessoa, ele não gostava de engatar a marcha ré de primeira, eles sempre faziam e entrava a marcha. E um dia nós fomos olhar uma chácara para um retiro espiritual da igreja, a igreja de Cidade Livre aqui em Aparecida de Goiânia. E nós fomos numa fazenda, numa chácara que tinha eucaliptos altos, tinha um campo de futebol gramado, muitas e grandes árvores ao redor e nós olhamos o local, gostamos demais, mas não contratamos porque achamos caro. Então, vamos embora procurar uma mais barata. E entramos no carro e eu pensei comigo mesmo, quer ver ele me passar vergonha aqui na frente dos irmãos que estão me acompanhando, quer ver a marcha não engatar e a marcha entrou. Eu perdi uns 30 segundos tentando engatar a marcha ré para manobrar no pátio da fazenda e sair com o carro. Então, nós saímos. Enquanto o irmão comentava do problema da marcha, do câmbio do meu carro, não tinha chuva, não tinha vento, não tinha nada. e quando colocamos o carro em frente ao portão, um tronco de uma árvore simplesmente caiu na frente do carro. Do nada. E ela caiu trazendo fio e mais não sei o que, e começou até um incêndio no pasto que estava do outro lado da rua. Caiu na frente do carro. E aí o irmão bateu no meu ombro, é, pastor, esse defeito serviu para alguma coisa. E a gente foi embora para casa. Quantas vezes no trânsito ou, às vezes, em qualquer outro lugar, a gente é livre de uma coisa assim. Minha esposa estava subindo a Serra de Goianésia num carro indo, não me lembro bem fazer o que, não sei aonde, eu não estava nesse dia, mas quem foi em Goianésia sabe que tem aquela serra para subir, que vai em direção lá para Uruaçu, numa estrada de terra. e quando eles estavam chegando lá em cima, simplesmente passou um carro numa curva descontrolado, veio em direção a eles, subiu no barranco e passou por cima do carro. Já viu aquelas cenas de Guerra nas Estrelas, quando uma nave passa por cima da outra e o piloto dá tial para o cara que está lá dentro? Foi desse jeito, o carro rodou por cima do carro e foram eles que deram socorro para o acidente, mas com eles nada aconteceu. A palavra de Deus nos mostra e eu creio que um texto como esse é para trazer calma e tranquilidade para nós em momentos de grande aflição e de grande medo como esse. No início da minha vida de motorista eu dormia no volante, estava sono e eu apagava. Até hoje a Edneta tem medo disso, mas não acontece mais, já tem muitos anos que isso não acontece, graças a Deus. Mas eu me lembro que um dia visitando uma família da igreja, indo, voltando da fazendinha para casa, a estrada sumiu e de repente eu acordo com o irmão batendo, pastor, pastor, o carro não estava mais na estrada, o carro estava no pasto. Foi o que aconteceu, nós saímos da estrada, mas nada aconteceu e dessas experiências a mais forte delas foi quando eu fui pregar em Guiratinga em 2001. Nós estávamos indo, um buraco na estrada, uma estrada de chão de terreno arenoso, assustou o motorista, o carro zigzagueou uns 20, 30 metros e saiu e era um barranco. E a gente pensou, é agora, já foi. mas no pé da estrada tinha um pé de buriti novinho, pequeno e o carro parou nele. Desde esse dia em diante a minha árvore preferida é o buriti. Aquele pé de buriti pequenininho, novo, segurou o nosso carro. Nós gastamos mais de mil reais para consertar o carro, mas se aquele pé de buriti não estivesse lá, a gente tinha caído no barranco e a história poderia ser outra. Nós enfrentamos perigos que não são apenas tribulações, enfermidades, dificuldades, crises no casamento. Nós enfrentamos às vezes perigos em que a nossa vida de fato é colocada em risco iminente, não só por causa de uma enfermidade, não só por causa de problemas de relacionamento, mas muitas vezes, e às vezes a gente nem percebe na vida do dia a dia. E a palavra de Deus diz que o Senhor está conosco e Ele é Senhor sobre essas coisas. Ele cronometra, Ele milimetriza as coisas de tal forma que a maioria de nós sentados aqui tem pelo menos uma experiência desse tipo para contar de um livramento que o Senhor trouxe. Jesus qual que é a causa da tormenta? O Senhor Jesus quer ir para o outro lado e vem uma tempestade. Alguns autores que eu li para preparar esse sermão dizem que foi Satanás. Satanás é que causou aquele vento todo para atrapalhar o ministério de Jesus. e eles apresentam razões nos comentários bíblicos que a gente lê pelo menos três razões para tentar justificar que foi Satanás que arrumou essa confusão aqui no meio do mar da Galileia. Eles dizem porque Deus deu permissão a Satanás para que fizesse Jó sofrer como os filhos de Jó morreram em função de um vento forte que bateu sobre a casa deles os intérpretes ligam aquele vento forte lá do livro de Jó com esse vento forte da tempestade diz é Satanás está resolvido o mistério da interpretação outros dizem que a região para onde Jesus ia era cheia de demônios e estes o estavam tentando impedir de chegar lá com o evangelho puxa vida será que é assim mesmo a gente tem alguns bairros aqui em Goiânia que tem mais demônios do que outros eles ficam lá na entrada do bairro para não deixar a gente entrar é por causa disso que algumas igrejas tem essa mania de ficar dando volta no templo e algumas até pedindo para os crentes fazer xixi nos postes do lugar onde eles querem evangelizar há um tempo atrás quando aquela história de demônios territoriais estava à torta e à direita em voga pelas igrejas eu soube território de deus e ficou todo mundo parecendo os cachorrinhos homens fazendo xixi nos postes para dizer que agora aquele bairro era de Jesus pera lá gente o que é isso terceiro alguns dizem que o texto afirma que Jesus repreendeu o vento usando a mesma palavra quando repreendeu a enfermidade da sogra de Pedro se ele repreendeu é porque tinha uma entidade espiritual ali ou seja Jesus repreendeu o demônio do vento ou Jesus repreendeu o demônio no vento como Jesus conversou com o vento a quieta de emudece entendem que na verdade ele repreendeu algum espírito maligno agindo no vento aí Jesus vira Gandalf quando Saruman começa a dizer as palavras e uma tempestade de neve vem em cima deles e o Iogandalf fica tem uma voz maligna nessa tempestade nada a ver um homem chamado E.F. Kevin ele chega a afirmar que atrás de todas as perturbações da natureza e as enfermidades da nossa composição física Jesus viu o seu próprio grande inimigo atrás delas isso expressa uma tendência armeniana pentecostal de ver a ação maligna em todos os eventos catastróficos da história é fato que a entrada do pecado no mundo trouxe desequilíbrio às leis naturais o próprio Jesus relacionou isso quando explicou que os homens que morreram na queda da torre de Siloé não eram mais pecadores que os outros mas que estavam debaixo do reino do pecado como todos os outros por causa dos desequilíbrios trazidos com a queda do homem no pecado existem sim tempestades que estão além do normal ventos além do normal secas além do normal e a bíblia diz que a própria criação geme diante de Deus por causa dessas coisas mas a bíblia não diz em momento algum que é satanás quem governa essas tempestades esses ventos esses eventos catastróficos da criação a bíblia não deu em momento algum Deus não deu esse tipo de poder para satanás entretanto precisamos argumentar que esse tipo de argumento é pura presunção pois essa não é a intenção de Lucas aqui no texto pelo contrário o texto quer mostrar para nós que quem controla toda criação é Deus inclusive os fenômenos naturais e no livro de Jó Jó mesmo não afirma em parte alguma que a permissão de Deus no caso da morte dos filhos dele implicava numa concessão permanente a satanás para administrar os fenômenos naturais aqui na terra satanás só age sob a permissão de Deus e não há nenhum texto na bíblia que Deus deu o governo dessa terra para satanás quando satanás disse para Jesus que se ele prostrasse e o adorasse ele lhe daria todos os reinos da terra bobo somos nós de acreditar que ele estava falando a verdade pastor mas está na bíblia está na bíblia mas nem tudo que está na bíblia é a palavra de Deus para nós a bíblia registra a palavra de satanás quando satanás tenta Eva é a palavra dele não é a palavra de Deus agora a bíblia registra como aconteceu então nós precisamos entender que Deus não deu esse tipo de permissão para satanás permanentemente segundo só porque o texto a seguir tratará da expulsão de demônios não implica em achar que satanás estará agindo aqui a ação demoníaca não é declarada por nenhum dos evangelistas bíblicos do que diz respeito a essa tempestade é uma coisa natural é algo da natureza é algo da criação que se submete a voz daquele que a governa então o vento está forte a tempestade está perigosa o barco está quase afundando os discípulos veem Jesus dormindo ele é capaz de dormir em meio a uma grande tempestade e eles então começam a pedir socorro mestre mestre nós estamos perecendo o senhor não faz nada fiquei dormindo olhando os três relatos dos evangelhos Mateus Marcos e Lucas se percebe um tom de repreensão da parte dos discípulos em Marcos eles dizem não te importas que pereçamos ou seja o senhor não leva isso em conta Marcos 4 38 estranho os discípulos poderiam estar dizendo a gente lutando com a tempestade e o senhor descansando vai trabalhar preguiçoso vem ajudar a gente mais ou menos aquilo que Marta fez com Jesus quando Maria foi ouvir o seu sermão enquanto ela estava cuidando da hospedagem das pessoas dentro da sua casa ela chega para Jesus e fala assim o senhor não importa de eu trabalhar sozinha ela não e a gente começa a repreender a Deus por causa das coisas que nos acontecem como se ele fosse o culpado os relatos bíblicos dão a entender que essa tempestade era diferente daquelas que eles haviam enfrentado em outras ocasiões ela parece particularmente mais forte que as demais por isso os discípulos que eram pescadores experientes já tinham vivido outras tempestades no mar da Galileia eles ficaram morrendo de medo de morrer ali naquele momento quem quer morrer afogado ninguém então os discípulos se comportam como muitas vezes nós nos comportamos diante da força dos fenômenos naturais nós temos medo de morrer numa catástrofe no incêndio afogados numa inundação alvos de bombas numa guerra alguns anos atrás quem não achou angustiante um fato que aconteceu aqui na nossa cidade até mesmo estúpida a morte de uma professora da nossa cidade que foi levada pela enxurrada dentro do seu próprio carro após um ônibus passar e ao fazer aquela onda de água a onda tirou a aderência do carro dela e jogou para dentro do córrego e ela foi achada lá embaixo no dia seguinte afogada dentro do seu próprio automóvel essas coisas podem acontecer nós achamos estúpido nós achamos ridículo e às vezes pensamos que não vai acontecer com a gente pode acontecer por isso nós confiamos que aquele que nos guarda quando saímos de casa e voltamos para casa é o senhor é ele quem nos protege é ele quem nos permite andar em segurança segundo lugar o texto diz que o senhor jesus versículo 24 versículo 25 restaura a bonança eles pedem socorro a jesus eles pedem de forma desesperada e o senhor jesus calmamente se levanta e ele conversa com a tempestade e ele diz acalma e mudece e ela fica parecendo um espelho d'água há poucos dias com alguns homens da igreja lá no lago de serra da mesa nós ficamos pescando até o final da tarde tiramos algumas fotografias uns dos outros e o lago parecia um espelho eu me lembro que o naiuto comentou como está calmo como está tranquilo foi assim que o mar da galileia ficou um espelho sem vento sem chuva sem medo porque jesus estava no barco ele repreendeu o vento ele acalmou a fúria das águas diante da tentação de ver o mal em todos os acontecimentos assombrosos e nas catástrofes jesus nos chama a fé que confia e descansa em deus em todo e qualquer momento da nossa vida a tempestade foi assombrosa mas lucas nos dá lucas nos dá conta de que o milagre foi ainda mais assombroso as águas ficaram calmas o senhor jesus estava lá e aí o senhor jesus devolve a pergunta eles perguntam para jesus senhor não vai nos socorrer e jesus pergunta para eles onde está a fé de vocês diante de uma tempestade verdadeira de um perigo físico verdadeiro de algo que traz o desespero para dentro dos nossos corações onde você deposita a sua fé você vai ficar feito uma barata tonta sem saber o que fazer e para onde ir ou você vai manter a calma e saber que o senhor tem o controle de todas as coisas e por isso confiar na sua condução para a resolução do problema ou para que você viva o problema em calma e aí ele acalma a tempestade e os discípulos ficam admirados admirados de uma tempestade que se acalma e admirados que a tempestade se acalmou pela voz de um homem que está ali no barco com eles agora a pergunta de jesus é completamente intrigante jesus devolve a repreensão dos discípulos mas também lhes acalma a fé depois do susto duplo da tempestade e do milagre que acalmou tudo de uma só vez observe aí no texto é como o senhor lhes perguntassem por que não confiaram em mim só porque eu estava dormindo por que vocês tem medo de mim a nossa fé é tão inconstante irmãos como as águas do mar da galiléia qualquer vento qualquer tempestade deixa tudo sem controle mas deus quer mostrar para nós que quem anda com ele está com aquele que tem o controle e ele cuida de nós a nossa fé precisa ser mais do que tímida o senhor jesus pergunta por que que vocês são tímidos em crer em confiar em se entregar a mim como o senhor da vida de vocês em todo o tempo em todas as situações inclusive as mais perigosas nós podemos confiar no senhor jesus porque sempre 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 nós dependeremos da ação graciosa do senhor e nos socorrer deixa eu concluir o versículo 25 traz a conclusão e eu quero ler aqui a parte final do versículo 25 o texto diz eles possuídos de temor e admiração diziam uns aos outros quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedece quem é este já tem quase três anos que eles estão andando com jesus quem é este eles são tomados de temor que é aquela mistura de medo e respeito e admiração eles viram algo diferente algo novo algo excepcional um milagre e foi jesus quem fez então quem é este homem que nós seguimos quem é este a quem nós chamamos de deus mas quando as coisas ficam difíceis para nós nós em vez de chegarmos mais para perto dele nós fugimos reclamando de que ele não cuida da gente um amigo meu estava enfrentando um problema em casa um problema até pequeno se comparado a tantos outros que a gente enfrenta por aí mas foi uma semana difícil ele brigou com o conselho da igreja ele brigou com a esposa em casa um dos filhos estava doente ele não conseguia marcar a cirurgia para resolver o problema dele estava uma semana difícil e no dia em que aquele problema estava mais difícil todo mundo saiu a esposa foi levar as crianças na escola foi visitar outra pessoa e ele ficou sozinho em casa ele disse que na hora que ele fechou a porta ele se encostou com as costas na parede ele sentou no chão com as costas encostadas na parede olhou para cima e disse senhor por que o senhor me abandonou e ele disse que na hora em que ele pensou isso e falou consigo mesmo essa frase a campanha tocou era um irmão da igreja que chegou com um bolo nas mãos e ele simplesmente ao atender a porta o irmão estava segurando aquela bandeja com um bolo um bolo grande que dava para a família toda e o irmão se justificou porque estava ali olha pastor minha esposa fez dois bolos mas a gente só dá conta de um então eu trouxe o outro para vocês e ele imediatamente olhou para cima de novo e disse já entendi Deus o senhor cuida de mim eu que não percebo eu que não vejo eu que não presto atenção o senhor está cuidando de mim Deus está cuidando de nós Deus Deus está cuidando do seu filho quando você não sabe onde ele está e você fica lá na sua casa parecendo liquidificador com o coração picadinho de medo do que está acontecendo com o filho e com a filha Deus cuida Deus cuida não só diante dos nossos olhos Deus cuida além e muito mais do que os nossos olhos podem ver ele cuida logo após o turbilhão que cessou imediatamente ele só vem um homem na popa do barco este homem vai ficando cada vez mais claro no coração dos discípulos ele não é um homem comum ele não é qualquer homem as pessoas aí fora ficam tentando nos convencer de que Jesus é um homem comum um homem qualquer qualquer homem e ele não é ainda ontem eu estava organizando os meus arquivos do meu computador tem hora que eu tenho que sentar e colocar tudo em ordem senão eu não acho nada na minha biblioteca digital e eu não consigo fazer as coisas sem por curiosidade começar a ler algumas e eu peguei um CD antigo que eu estava copiando sobre missões e um arquivo me chamou a atenção cristãos que se convertem ao muçulmanismo e uma moça de 16 anos disse que deixou o cristianismo e abraçou o muçulmanismo porque ela viu uma lógica melhor no muçulmanismo do que no cristianismo ela disse que no muçulmanismo não tem essa história de milagre Maomé é o profeta mas ele é comum e é por isso que ela achou que valia a pena ser muçulmana mas é exatamente o oposto que o cristianismo fala sobre Jesus nós o seguimos exatamente porque ele não é um homem comum e qualquer embora ele seja perfeitamente homem e não cometeu o pecado ele é muito mais ele é Deus e as pessoas tem dificuldade de crer em Jesus porque elas tropeçam nessa pedra não conseguem passar este ponto como é possível um homem ser Deus só é possível no caso de Jesus ele é o único não há outro todos os outros são qualquer e comuns nós somos assim mas ele é Deus entre nós e ele pode nos socorrer exatamente porque ele é um homem como nós e ele é Deus sendo Deus é assim que ele pode nos salvar ele pode nos salvar porque ele é um homem então ele pode morrer por nós mas ele também só pode nos salvar porque ele é Deus e ele pode salvar todos quem ele quiser quantos ele quiser de todas as épocas e aqui eu queria fazer um elogio àquela série Jesus da TV Record tem um monte de coisa lá que não dá para aceitar nem debaixo d'água mas essa semana eu vi uma cena muito interessante Jesus chega diante de Jerusalém no 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 jardim das oliveiras ele olha para Jerusalém e ele olha ao redor e ele disse quantas vezes eu quis juntar você debaixo das minhas asas com uma galinha junto aos pintinhos e você não quis essa expressão quantas vezes eu quis ela remete à história de Jerusalém e Jesus na novela lá dá a entender que ele está olhando ali e vendo quantas vezes ele viu pessoas passando por ali nas vezes que Jerusalém foi invadida nas vezes que Jerusalém foi conquistada nas vezes em que profetas foram apedrejados mortos assassinados ali naquele lugar como se ele estivesse vendo ali eles passando naquele momento mas é exatamente isso que Jesus fez ali naquele momento ele lembra de tudo porque ele não é só o senhor da história ele não é só aquele que entrou na história ele governa a história ele conduz a história e ele já viu tudo e ele verá tudo e tudo o que ele verá no futuro ele já viu na sua mente e nos seus decretos ele sabe o que ele está fazendo e é por isso exatamente por isso que você não precisa ter medo de confiar nele ele tem o poder e o controle nas mãos deixa eu terminar quando nós falamos de um texto como esse aprenda a diferenciar o alegórico e o real o alegórico que é você interpretar uma coisa usando o outro sentido é muito até proveitoso quando você aplica é claro que tempestades como essa podem ser aplicadas nas tempestades da nossa vida é verdade é possível não a interpretação mas a aplicação sim agora nós também precisamos entender que o texto é um milagre verdadeiro que aconteceu na história e não há nada na escritura que diz que Deus não pode fazer de novo quantas vezes ele quiser para o nosso bem a bíblia diz que Deus faz muitas coisas porque nos ama para o nosso bem então sempre que o perigo bater a sua porta não só o perigo de um problema espiritual sentimental ou emocional mas um perigo físico mesmo uma enfermidade mas também algo que possa acontecer nessas idas e vindas que possa causar medo para a gente entrar num carro num ônibus num avião num navio ficar num local debaixo de uma chuva muito forte nós podemos ter calma nesses momentos porque Deus está com a gente segundo o texto diz que eles ficaram admirados diante daquele homem que eles começam a perceber que é Deus os milagres de Jesus eles mexem de fato com a nossa admiração nós seríamos hipócritas nós presbiterianos seríamos hipócritas se nós quiséssemos dizer que não queremos ver milagres eu quero gostaria de ver um igual aquele lá do mar vermelho que o desenho animado do príncipe do Egito colocou até o camelo com o queixo caído na hora em que o mar se abriu eu gostaria muito de ver já vi alguns não vi grandes mas já vi alguns milagres que Deus fez com pessoas que eu conheci e andei com elas eu tenho livramentos que eu posso contar que eu atribuo a graça e a intervenção de Deus num momento de crise na minha vida mas lembre-se que quando Deus faz isso ele desperta a nossa admiração adorar a Deus é admirá-lo é respeitá-lo é querer estar perto dele sempre que for possível e por último onde está a nossa fé? o Senhor Jesus pergunta onde está a nossa fé? ou seja onde ela está colocada? onde ela está guardada? onde ela está depositada? onde ela está plantada? onde ela está enraizada? é uma pergunta justa que o Senhor Jesus faz a nós porque nós dizemos para as pessoas lá fora que vivemos pela fé e Paulo diz que viver pela fé não é andar pelo que se vê mas muito mais pelo que se sabe e nós sabemos que o Senhor Jesus é Deus e por fim ele se levantará sobre a terra e nós o veremos mas não só o veremos participaremos da sua glória participaremos do grande julgamento final e nos alegraremos com a sua grande e última vitória que é a implantação da eternidade aqui onde nós estamos nós caminhamos nessa direção e a fé que nos conduz hoje é a fé que está plantada nessas promessas e quando ele entra no barco com a gente seja literalmente quando você liga o seu automóvel e tem que sair de casa ou quando ele entra na sua jornada pode ter certeza haverá momentos de tribulações de tempestades mas é ele que acalma tudo inclusive o seu coração vamos orar